E aí, Equipe Capiá? Tudo bem com vocês? Meu nome é Bond, Capivara Bond do canal Capivara Xadrez. No vídeo de hoje, eu vou ensinar a Ceciliana Godiva e você vai aprender tudo sobre essa variante muito agressiva da Ceciliana. Tá bom, a Ceciliana Godiva não é tão jogada pelos Grand Masters, mas a Ceciliana Godiva é uma Ceciliana muito forte, jogada pela fera Judite Polgar. Inclusive, o campeão mundial, Robert James Fisher, não conseguiu vencer esta variante tão poderosa. Então, acompanhe todas as dicas de Capivara Bond, que você vai aprender tudo sobre essa variante muito interessante da Ceciliana. Então, o jogador branco começa com o E4, você segue com o C5 e essa é a Ceciliana. Segue com o cavalo F3 e você segue, então, com o cavalo C6. Se você jogasse D6, você estaria jogando linhas da Neidorf ou da Dragão. Mas tudo bem, não é isso que eu quero mostrar. Aqui você joga o cavalo C6. O cavalo C6 cutuca a casa D4. E se o seu adversário joga bispo B5, temos a variante Rosolimbo. Mas não é o caso do vídeo de hoje. Então, o adversário joga D4. Você captura de pião. E se cavalo captura, agora você joga dama D6. E essa é a Ceciliana Godiva. E se você quer aprender muito sobre a Ceciliana Godiva, este vídeo vai te ensinar muitas ideias. Então, não seja Nutella e acompanhe esse vídeo até o final. Aprenda tudo, rapaz. Presta atenção que você vai ficar uma fera. Se inscreva no canal, ativa o sininho e tá tudo bem. Aqui, equipe campeã. As brancas têm algumas opções. As brancas podem jogar o cavalo B3. As brancas podem jogar cavalo por cavalo. E até mesmo o cavalo B5. Então, vamos lá. As brancas podem jogar seta verde, cavalo B3. Podem jogar seta azul, cavalo por cavalo. Também podem jogar seta vermelha, cavalo B5, apoiada pelo bispo. Sou um meteoro aqui próximo do meu apartamento, porque eu estou em Nova York. Tudo bem. Então, são três opções aqui, desta posição muito interessante. Vamos lá. O lance preferível para o branco é cavalo B3. Porque a dama em B6, quando foi jogado a dama B6, a dama cutucou B2 e cutucou o cavalo. Então, uma opção muito interessante. Cavalo B3 voltando o cavalo, protegendo o B2. Mas você deve pensar num sonho. Você tem que buscar um sonho do jogador de brancas. Por exemplo, se o jogador jogar cavalo por cavalo, você captura com o peão de dentro para fora. Apoida isso. Dentro para fora. Você controla a casa de cinco. Controlando a casa de cinco, o branco não tem todos os temas estratégicos que toda Cecília lá traz. Tudo bem. Vamos voltar para essa variante daqui a pouco. Após jogar dama B6, o adversário deve jogar cavalo B3. E o jogo está muito interessante. Nessa posição, você tira o seu cavalo. E nessa posição, você desenvolve o cavalo do rei, atacando o peão. E o jogador de brancas deve jogar cavalo C3, defendendo o peão. E agora, você precisa jogar C6. Mas capivara bonde, ô capivara bonde, por que eu não jogo E5, capivara bonde? Porque, rapaz, preste atenção. Você tem que controlar a casa de cinco com o seu peão para o cavalo branco não ter acesso à casa de cinco. Porque, por exemplo, o E5, o bispo cutuca o seu cavalo. O bispo é sete. O bispo é cavalo. O bispo pega e cavalo é cinco. Esse cavalo que está em uma casa branca, o bispo de casa branca, está preso. Você tem que retornar com a sua dama. E o cavalo de cinco fica muito poderoso. Então, por esse motivo, você tem que jogar E6. Então, nessa posição, você joga E6. Capivara bonde. Repete para mim, capivara bonde. Eu repito. E4, C5. Cavalo F3. Cavalo C6. D4, C4, 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 C6 e Dama B6. Pronto. O jogador tem algumas variantes, conforme Capivara bonde ensinou. Tudo bem. Cavalo B3, cavalo B5 e cavalo para o cavalo. Analisamos. Cavalo B3. Segue cavalo F6 cutucando o peão e cavalo C3. Segue, então, peão do rei, uma casa controlando a casa de cinco. Eu já expliquei anteriormente. Eu não vou voltar. E aqui, após E6, o seu adversário, muito provavelmente, vai jogar bispo E3, cutucando a sua Dama e tudo mais. Aqui, você joga Dama C7. Uma posição assim, muito parecida, aconteceu na partida que Capivara bonde aqui jogou contra Rafael Chess. E você pode acompanhar essa partida no vídeo, dois vídeos atrás, dois vídeos anteriores, em que eu joguei contra Rafael Chess. Uma siciliana diva muito interessante. E aqui, após B3, você joga Dama C7. Mas Capivara bonde não é melhor em D8, Capivara bonde. Não. Não é melhor em D8. É melhor em C7. Aí você vai falar pra mim, Capivara bonde. Ô Capivara bonde. Você que é uma fera do xadrez, Capivara bonde. O que que acontece se o adversário joga Cavalo B5, cutucando a minha Dama, Capivara bonde? Eu vou ter que recuar. E aqui do Capivara faz parte da estratégia do xadrez, o ataque e a defesa. Então você não deve ficar com receios de ataques contra a sua Dama. Não tem problema. Você recua para B8 e tá tudo bem. Porque agora tá caindo o peão. B4, o adversário vai ter que voltar esse cavalo cedo ou tarde. Então vamos voltar. Após o bispo E3, você joga como Capivara bonde ensinou. Dama C7. E aqui o adversário deve jogar F4. F4. Você segue com D6. E seu adversário segue com Dama F3. Você segue com o bispo E7. E o adversário joga Rock Longo. E aqui você pode jogar Rock Longo também. Se G4, A6. E se pinhão cutuca, Cavalo D7. Mas Capivara bonde tem um ataque muito perigoso, Capivara bonde. Isso mesmo é que me cabe a... Por exemplo, bispo D3 cutucando. A7. Você vai pensar assim. Capivara bonde. As pretas estão perdidas, Capivara bonde. Você segue com Torre 8. A Torre 8 dá espaço para a sua peça. Então, por exemplo, Dama H5. E você joga B5. E se E5, você joga Cavalo F8. E tá tudo bem. Cavalo F8 defende o ataque de bispo e de Dama. Então tá tudo bem. Esse é o ataque mais violento que tem por um jogador de pretas. Feito isso, vamos voltar ao início. Pronto. Vamos análise 2 da Siciliana Godiva. Equipe campeã. Nos próximos vídeos, Capivara bonde vai jogar partidas na Siciliana Godiva para mostrar para vocês tudo o que acontece na Siciliana Godiva. Por enquanto, é a teoria. Então, presta atenção. Fica até o final desse vídeo. Aprende jogar xadrez com Capivara bonde. Mas não fica assim. Oh, o Capivara bonde fala muito grosso. Claro que eu falo grosso, rapaz. Eu sou uma fera. Você queria que eu falasse fininho? Eu sou uma fera do xadrez. Então, E4. Vamos para análise 2. Já vimos a análise mais agressiva contra a Siciliana Godiva. E você já analisou tudo o que Capivara bonde explicou. E4, C5. Cavalo F3. E cavalo C6. Segue D4. C captura D. Cavalo captura. E dama B6. E aqui vem o sonho de todo mundo. Cavalo por cavalo. Pergunta que eu faço para você. Que eu também já dei resposta. Se você prestou atenção, você sabe a resposta. Captura C6 cavalo. Com dama. Com peão D. Com o peão. B. Você acertou. Você disse. Então, D. Captura de dentro para fora. Libertando o bispo. E o mais importante. Você controla a casa D5. Mas Capivara bonde. Eu nunca entendo Capivara bonde. Por que tem que controlar a casa D5. Com o tempo você vai entender. Pratica a Siciliana que você vai entender. Aqui nessa posição. O seu adversário segue com cavalo C3. E você joga E5. Se o seu adversário jogar bispo E3. Putucando a sua dama. Você joga dama por B2. E está tudo bem. Bispo E3. Dama por B2. E está tudo bem. Mas não é isso que vai acontecer. O seu adversário aqui. Após E5. Vai jogar muito provavelmente. Bispo D3. Você segue então com cavalo F6. E se o seu adversário segue com o rock. Você segue com bispo E7. E se por exemplo. Ele jogar. Vamos analisar aqui. Torre B1. Você joga dama C7. Ou joga rock. Curtou. E se bispo E3. Putucando a sua dama. Você faz o que você já sempre quis fazer. Dama C7. Por quê? Por que capivara ponte? Por que tem que jogar dama C7 capivara ponte? Simples equipe campeã. Você tem que jogar B5. E avançar o peão. Putucando o cavalo. E muitas variantes. A sua torre de A. Sua torre de F. Ou torre de A. Estará na coluna D. Putucando a dama. E após bispo E6. Bate em A2. E você tem um peão cravado. Ou melhor. O adversário tem um peão cravado. Que o bispo não vai poder pegar. Porque o torre pega a dama. E está tudo bem. Então essa posição é simples de ser jogada. Vamos analisar novamente. E4. Para o C5. Cavalo F3. Cavalo C6. D4. C por D. E cavalo captura. E segue da mão D6. A varete 2 é cavalo captura. E de dentro para fora. E aqui. Cavalo C3. E você joga E5. Parando o peão. Bispo D3. Cavalo F6. Toque. Bispo E7. E torre B1. E rock curto. E aqui está tudo bem. Por exemplo. Bispo E3. Cotucando sua dama. Dama C7. E B5. B4. Cotuca todo mundo. Bispo. Cavalo Pula. E você tem muito jogo aqui. Essa varinha aqui é muito simples. Tudo bem. Vamos continuar agora com a análise da terceira opção. E4. C5. Cavalo F3. Cavalo C6. D4. Seguro. Cavalo captura. E dama B6. E aqui o seu adversário pode jogar. Cavalo B5. Lance cavalo B5. É um lance curioso. Um lance muito interessante. Porque o cavalo está fazendo duas ações. Está pressionando toda a ala da dama. Ele está apoiado pelo bispo do rei. E ao mesmo tempo ele defende a casa B2. Indiretamente. Porque é um objeto na frente do B2. Mas tudo bem. Aqui você segue com o cavalo. Cavalo C4. Segue com o cavalo F6. E se bispo E3. Você joga dama D6. E está tudo bem. Então. Cedo ou tarde. Esse cavalo deve voltar. Por exemplo. Bispo D3. Melhor. A6. Cavalo C3. E está tudo bem. Você joga com o E6. E está tudo bem. Você não deve jogar com o E5. Porque E5. Daria a casa D5. E está tudo bem. Está tudo bem não Capivarabonde. Estaria muito mal para você. Não entregue a casa D5. Bom. Equipe campeã. O resumo de hoje é isso. Então. Eu expliquei para vocês. O básico da Siciliana Gordiva. Que é E4. C5. Cavalo F3. Cavalo C6. D4. Secur D. Cavalo Mega. E dama B6. Eu tenho certeza. Faça o teste. Jogue as partidas no Lee Chess. Jogue partidas de 3 minutos. Testando essa variante. Repetindo. 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 Você vai ficar muito forte. Eu tenho certeza. Que o seu adversário. Muitas vezes. Vai entregar o Pia 1 B2. Você apenas precisa ter cuidado. E prestar atenção. Meu nome é Bonde. Se você ficou até aqui. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tem que ativar o sininho. Para acompanhar todos os vídeos. Que as meninas do canal Capivarabonde. Trazem aqui para o canal. Que é muito fera. São vídeos apaixonantes. São vídeos sensacionais. Então. Um forte abraço. De Capivarabonde. Até mais. Meu nome é Pau. De Capivarabonde. No canal Capivarabonde. Ative o sininho. jetores. Tchau.